O Homem que Mordeu o Cão é oferecido pela tua vontade de poupar. Montefio Poupança Complementar Jovem, Vá Poupando e Summerpack Homes Place. Seis experiências para escolher, ative já em homesplace.vt O Homem que Mordeu o Cão Hoje é dia de nova fornada de desbloqueadores de conversa Essas verdadeiras péruas sociais que tantos casais juntaram E que tantas crianças produziram. Foi? Não tenho dados que sustentem essa teoria. Mas vamos acreditar que sim. No primeiro desbloqueador de conversa de hoje Pedro Ribeiro e Vasco Palmeirinho Estão a fazer a maior viagem de elevador de sempre da história Naquele prédio gigantesco no Dubai Logo por azar vão para o último andar Lá mesmo no terraço Que diz que tem um restaurante muito bom Mas só para quem não se importa de comer com máscara de oxigênio A viagem de elevador é incomportavelmente grande E os assuntos começam a esgotar-se Eu faço o som de elevador Exato, exato Isto é um elevador com um barulho extremamente suave Isto é cansar-me Isto é mais um ar-condicionado com um elevador de água É um elevador Ah, agora foi mais elevador É um porto seco, um bocado Agora cá estamos, não é verdade? Neste elevador muito silencioso, não é? Sim, sim, cá estamos Nem parece um sítio onde há uma mosca Pois é, que chatice Olha, foi neste prédio que o Tom Cruise se pendurou na missão presidão 4 Ah, não o vi, não o vi Não o vi Quanto é giro? Enfim Virdas? Oi-se-a cá Você sabia que o corpo humano consegue sobreviver sem uma quantidade surpreendente de órgãos internos? Isto é um... É pá, ainda não acabei Ah, desculpa Mesmo que você perca de uma só vez o estômago, o vaso, 75% do fígado e 83,5% por cima dos seus intestinos Um rim que perca um pulmão e virtualmente todo e qualquer órgão instalado na sua zona pélvica Você poderia não ser o tipo mais falado do mundo, mas ia sobreviver? Posso, posso agora? Posso, agora podes Isto é um... Loqueador, confesso Mas espera aí Deixa-me só ouvir isto outra vez É que vai ser melhor sempre Portanto, se o pessoal perder o estômago, o vaso, 75% do fígado, 80% dos seus intestinos, um rim, um pulmão e qualquer órgão instalado na sua zona pélvica Vive para contar? É verdade Vive até um desorganizado A ideia de que o meu pessoal perde muita coisa Sem um pulmão, ok Até percebo, temos outro Mas agora, o estômago? Sim Sem o estômago de cirurgia Isto é o comida que vai para onde? Cai tudo para a cabo Isto é um... A ideia de que uma pessoa pode viver sem todos estes órgãos eu acho que é extraordinária E se eu soubesse já tinha vendido parte desta tralha que tenho cá dentro E depois a seguir já tinha alugado espaço dentro de mim Como aqueles armazéns que há Eu sou uma besta sedenta de dinheiro Sedenta Bom, vamos ao próximo Vanda e Vasco são duas pessoas que estão num grande jantar E por coincidência deixaram cair coisas no chão em simultâneo Cada deixou cair um brinco Ele deixou cair um chumbo de um dente Sempre desconfiei Vasco Ambos encontram-se debaixo da mesa Ambos encontram as coisas que deixaram cair E durante alguns segundos ainda conseguem conversar debaixo da mesa Mas rapidamente o assunto de conversa esgota-se Por que eles não saem debaixo da mesa quando encontram as coisas? Ficam lá a falar Eu não posso ainda ir para baixo da mesa Tenho uma pergunta para fazer ao Marco O seu assunto da conversa esgota E nós estamos debaixo de uma mesa num grande jantar Fez essa pergunta ainda agora? Por que é que não saem debaixo da mesa e falam costas? Ah, o pai fez essa pergunta? É isso Não sabendo que essa pergunta era eu o que iria fazer porque estava aqui escrito Foi, foi Diacho Responde-se à vossa inquietação É pá, porque deram um jeito às costas e não conseguem voltar para cima Ah, ok Vamos cá E para baixo da mesa Ah, você mesmo realismo Nós somos atores no metro Ok, ok Bom, vamos lá então Eles estão debaixo da mesa Estão debaixo da mesa Estão debaixo da mesa Ah, espera aí que eu saí do texto Está aqui, tens aqui o texto Estão debaixo da mesa Estão debaixo da mesa Como se pode ouvir Vamos a isso Pois é, pois é Cá estamos É uma pena não conseguir voltar para cima Aquela panacota estava Uh, um mimo Pois estava Enfim Olha Coisas que acontecem É verdade Olha, você sabia que os pés têm 500 mil glândulas de suor que produzem cerca de um litro de suor por dia? Isto é um Desbloqueador de conversa Eu acho que houve uma altura da minha vida em que eu cheguei a ter 900 mil glândulas de suor nos pés Mas espera aí Tudo foi complicado a este nível Eles estão debaixo da mesa durante um jantar E vão falar de chulé Sim Está muito bem Mas faz sentido Estou ao final Estou muito bem Estou muito esperto É que hoje conquisto É verdade Mas este desbloqueador diz-me muito porque Eu não produzia litros de suor Eu ao fim do dia Quando tirava os ténis Tinha dois queijos da serra Amigos apareciam junto de mim com pão As pessoas estão a levar o canal Por favor Vamos a mais um Pedro e Manda Pedro e Manda estão numa montanha russa Ela, como é que você está na montanha russa agora? Já está aqui Já está aqui O parque é que foram Está numa época baixa E por isso eles são as duas únicas pessoas no carrinho Por que é que nós fomos lá? Os bilhetes eram mais baratos E a conversa esgota Agora vocês têm que estar bem coordenados Não há mais ninguém na feira Não há mais ninguém na feira E outro partilhou o mesmo carro Sim, vamos a isso Cá estamos Vê, vê, vê Vê, vê Ah, isto tinha um bocado de alvo Pois, tinha, tinha Isto tinha aqui um bocado de alvo Esta montanha russa Tinha aqui um bocadinho de alvo É, ela vir mais perto da feira Espera, espera Mas continua Continua, continua Continua, continua Poxa, sabia Que os ácidos Exagerar É, pá, que coisa incrível Pá, nunca tinha acabado Moral da história É ver que Uma lâmina de barbear É de facto O Fakir Come-se assim à sobremesa Não, é tipo É o equivalente a uma pastilhasita É um shot É um shot, claro É um shot de lâmina Que não me quero O homem que mordeu o cão É oferecido pela tua vontade de poupar Monte-feu poupança Complementar jovem Vá poupando E Summerpack Homes Place 6 experiências para escolher Ative já em Homesplace.pt O homem que mordeu o cão